Embaçado, hein? Mudou tudo, moleque! Mudou tudo, mudou linguagem, mas é o mesmo EconoWeek. E aí, galera? Está começando o seu EconoWeek Sem Códio. Primeiro vídeo da nova versão. Da nova versão, nós estamos muito... Embaçado, hein? Mudou tudo, moleque! Mudou tudo, mudou linguagem, mas é o mesmo EconoWeek, é o mesmo Sem Códio, o mesmo Sem Códio. Resumo de economia na semana. Eu sou o Héctor Sanches. Eu sou o César Esperandio. Mas é diferente esse Sem Corte. É diferente por quê, parceirinho? Por que vai ser? Porque esse é o Sem Corte Batalha. Você vai decidir quem deu a melhor explicação de cada tema e vai decidir qual vai ser a penalidade pra quem perder. No vídeo seguinte, a gente anuncia quem perdeu, quem ganhou e quem vai pagar o pato, é isso? Nossa, mas é isso mesmo. Exato, eu vou puxar... Então, duas notícias. Ele fala uma, eu falo outra e você vota no final. Exatamente, parceiro. Isso aqui é maravilha. Primeira notícia pra começar, foi divulgado ontem o resultado do crédito de 2016. Por que isso é importante? O Banco Central, que divulga essas informações, tem tudo bem detalhadinho. Desde qual que é o tamanho dos juros cobrados pelos bancos, até o tanto de gente que tá dando calote. No ano passado, a galera pegou 3,5% menos dinheiro emprestado do que em 2015. Isso parece pouco, mas não é. Porque a média era de um crescimento de 17% todo ano. Todo ano a galera pegava o mesmo tanto de dinheiro emprestado que pegou no ano anterior, mais 17%. Isso em todo o sistema financeiro nacional, ou seja, incluindo aí as empresas e também as famílias. Logo, essa queda é uma grande coisa, ela é enorme. Sem contar que foi a primeira vez que teve uma queda desse número. Você sabia disso? Não sabia não. Pois é, molequinho. A primeira vez na série histórica? A primeira vez, sempre só cresceu. Ah, que bom. Agora caiu. Os bancos também cobraram uma média de 485% ao ano de juros do crédito rotativo. 53 pontos percentuais a mais do que em 2015. Sabe quando você paga só o mínimo da fatura do seu cartão de crédito? Então, o restante é chamado justamente de crédito rotativo. Toda essa desgraceira foi reflexo da crise que a gente tá vendo. Já que as pessoas passaram a consumir menos coisa e as empresas investirem menos, evitando, assim, tomar a merda do crédito emprestado. Certo, eu acho que você tá explicando muito mal, vai perder. Aliás, o crédito ficou mais caro em 2016 por dois motivos principais. O mais importante é que os bancos perceberam que a galera tava mais ferrada e com isso aumentou a chance de calote. Logo, eles passaram a cobrar uns juros mais caros pra compensar esse risco, sacou? Sacou. O outro motivo é a Selic, a taxa básica de juros que estava bem alta, o que tende a fazer os bancos também subir seus juros. A Selic, aliás, subiu pra controlar a inflação, que o E.Tourinho vai falar daqui a pouquinho. Pra 2017, a perspectiva das coisas melhorarem por alguns motivos. Vai ser melhor do que a desgraça que foi em 2016. O primeiro é que todo mundo no mercado acha que a economia vai dar uma melhoradinha esse ano. Certo. Outro motivo é que a Selic tá caindo, o que pode tornar o crédito mais barato. Além disso, o governo já anunciou que tá estudando uma medida... Que tá estudando, não. Saiu uma norma que restrinde o uso da modalidade do crédito rotativo a um mês. Reparem que ele falou restrinde. Restrinde que eu inventei essa palavra agora. Maravilha, vou voltar no cara. Após o vencimento da fatura seguinte, o saldo da fatura anterior vai ter que ser parcelado ou quitado integralmente. Sabe por que isso? Porque o crédito rotativo que você toma no cartão de crédito é tipo uma surpresa pro banco. Ele não sabe o que você vai tomar. E na fatura do mês seguinte, ele não sabe se você vai pagar tudo ou vai continuar rodando a dívida. Então o risco é alto pra caramba. É alto, por isso que é caro. Logo, se é obrigado a parcelar ou pagar integralmente, a tendência é do juros ser restrito. Claro que os bancos optam. Eles vão dizer quanto vão cobrar de juros. Mas se lembre, os juros, o cartão de crédito, o cheque especial, aquele limite que você tem na conta corrente, são os mais caros que existem. Evite usar essa bagaça. Fala com o seu gerente porque tem outras opções de emprétimos bem mais baratos, como o crédito consignado que desconta direto do seu salário. Apesar de você ser analfabeto, por onde dicção, fonodiólogo e tal, foi uma boa explicação. Obrigado. Nota 2. Vamos lá. Agora é o seguinte, desde que nós saímos de férias, saímos de férias-férias, porque reformulação... Trabalhando pra casa. ...muita coisa malandro, principalmente em infração. Certo. Você viu o que eu reparo aqui? Vi. Tivemos o fechamento de 2016, que por encrença equiparível, ficou abaixo do teto da meta. Vou explicar. Certo. Inflação é a alta generalizada e persistente dos preços. Maravilha? Inflação, a gente já explicou aqui, você já conhece o nosso canal, você sabe o que é inflação. É a alta da cesta que você consome durante um mês. Um kitzinho. Exatamente. No mês de dezembro contra o mês de novembro, só nessa comparação, ele subiu 0,30. Beleza. Caraca, a memória é mais longe, moleque. Você é bom, hein? Eu sou mal mesmo. E com isso, fechou o ano, ou seja, na comparação de 2016 com 2015, os preços subiram 6,3%. Hum, o teto é quanto? A minha explicação... Eu tô te ajudando aqui, camarada. É o seguinte, o Banco Central tem uma meta. A meta é 4,5%. Só que tem uma banda de 2 pra riba ou 2 pra baixo. Ou seja, podia ficar até 6,5%. Eles cumpriram a meta ao entregar 6,3% em dezembro. Joia! Preços de 2016 ficaram 6,3% mais altos do que em 2015. Outro ponto positivo foi a oitava observação consecutiva de surpresa negativa e positiva pra gente, mas negativa porque veio pra baixo, do mercado. Certo. Você entendeu? Ou seja, o mercado tava esperando que fosse um nível de inflação e ó, vindo abaixo. É legal, hein? Segunda vez, veio abaixo. Terceira vez, abaixo. Oito vezes, ou seja, a desinflação está disseminada na economia brasileira. Gostou dessa daqui? 2017. Vai! Boneca! 2017 é o seguinte, qual a perspectiva dos economistas que erraram oito vezes consecutiva? Vamos só lembrar aqui. Boa! Mas se continuar errando nessa direção, é melhor ainda. É, calma, né? Vai. Tem que errar até o mínimo, né? Porque a inflação negativa leva, meu irmão. A gente tá correndo esse risco? Ainda não. Mas, olha, Brasil, viu? A gente já teve 10% de inflação no ano, 6,3%. E 2017, a perspectiva do mercado é 4,7%. Ali, ó, pertinho do 4,5%. Bom, hein? Tamo beirando. Tem maluco já com 3,9%, mas eu não vou nem citar, porque quem é o cara... Mas tem gente já com 3,9%. Os caras tão apostando, hein? Exato. A desinflação está disseminada. A perspectiva, muito por conta... Essa perspectiva ancorada é muito por conta da recuperação da credibilidade do Banco Central. O Banco Central tava meio descrente, ele falava, ó, vai cair, hein, mas se quer... Ah, vai pra puta. Aí agora não, agora mudou o sujeito, o Willian tá lá no comando. E agora tem credibilidade, ele fala, vai cair. A rapaziada fala, vai cair, todo mundo ancora as expectativas. E a expectativa que reajusta o preço, de acordo com a teoria econômica. Quem ganhou, qual será o castigo? Você decide. É isso que eu tinha pra falar. Humilei, sandei na vossa cara com os alto 15, plataforma travesti. Deixa eu só dizer uma coisa, acho que não vai dar, não. O quê? Eu já... Velho, a minha explicação foi no mínimo umas 35 vezes melhor que a sua. Eu decolei número, 0,30. Ah, que beleza. 7,3. Chamadoral de Itabuada? Faz aí, 7 vezes 6. 7, não sei. É a menor coisa. A menor coisa que ele fala, não, não tô aqui pra ser testado. É isso aí, galera. Curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever. Clica aqui no sininho pra receber todas as notificações. Compartilha o conhecimento. Você vai ajudar todo mundo a entender melhor a economia. Não ser mais enrolado pelo chefe, pelos políticos. Ingerir melhor a sua grana. Aliás, a gente tá com um vídeo novo que vai entrar logo, logo, com a nossa amiga Yolanda, nova integrante do EconoWeb, que vai falar de finanças pessoais pra você pegar todo esse conhecimento de macroeconomia, entender o que tá rolando no planeta e aplicar pra você economizar mais grana. É isso aí? Agora, vá até os comentários e escreva Héctor e Sanches. Exato. Só escreva isso. Não precisa ter entendido nada da batalha, escreve Héctor e Sanches, eu vou humilhar o cara de fuir. É, Héctor e Sanches, ele foi pior e você já escolhe a penalidade pra ele. Até semana que vem. Penalidade?